No dia em que se comemorou o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, ontem, dia 25, na cidade de Laginha, um homem foi preso depois de agredir a ex, dentro de uma loja no Distrito do Prata. O crime foi registrado por câmeras do circuito interno do estabelecimento. Anderson Damasceno chega ao vivo com os detalhes dessa covardia, Anderson. Saulo, e essa covardia que você citou é mais um daqueles casos de ex-companheiros que não aceitam o fim do relacionamento. As agressões aconteceram no Distrito do Prata, em Laginha, pelas imagens que a gente já pode conferir. Elas registraram o momento em que o suspeito chegou nessa oficina e aplicou vários golpes de capacete na ex-companheira. Em um determinado momento, a mulher foi derrubada no chão e as agressões continuaram. Na sequência, eles foram até os fundos dessa oficina e lá a mulher ainda continuou recebendo socos, chutes e também puxões de cabelo. Cerca de 30 minutos depois, Saulo, dois militares foram ao local e tiveram que conter o agressor. Ele foi imobilizado, algemado e preso. Na sequência, ele foi levado para a delegacia da cidade. Já a mulher foi levada ao hospital. Segundo informações da polícia militar, a vítima dessa agressão relatou que teve um relacionamento com o autor durante cinco meses. Ele ficou inconformado com o término. E, além disso, ele passou a discutir com ela, olha só, por causa de um botijão de gás. Mas, outro boletim de ocorrência relacionado à violência doméstica já tinha sido registrado envolvendo esse mesmo casal. A gente pode perceber pelas imagens também, Saulo, que dois homens que estavam no local no momento em que isso tudo aconteceu, que aparentemente não fizeram nada para conter essa sessão de agressão, eles podem responder pelo crime de omissão de socorro. E, um último detalhe, como você disse, é que tudo isso, Saulo, aconteceu justamente no dia em que é comemorado, em que se celebra o combate à violência contra a mulher, Saulo. Que absurdo, né Anderson? Obrigado pelas suas informações.